A Nami também tem ótima iniciação em área, pode acompanhar muito Esse Twisted Fate caiu muito pra cima do Alox O time da PEN para de colocar pressão, para de buscar kill E como você falou, começa a ganhar metade da vida, dois jogadores fazendo O Revolta tá chegando por ali, vai ver, será que vai ter que lutar, ele já viu Já viu, tá invisível, não tem visão, CNB chegando inteira, vai passar a onda Ele lutou, ele chegou, o Barão fica pro time da PEN, o Revolta foi explodido O Leco entrou, vai tentar ajudar, o On dando muito dano, o Knock Up foi lutado Vai ser enterrado, duas kills para o Sartulio, eles vão atrás do Takashi O Kami vai chegar por trás, vamos ver onde ele desce O Lactia quase morreu, recebeu muito escudo na parte de trás Olha, mas tá chegando, o Lec desviou, vai acabar aprisionando a onda Sônica Agora não deu, ele acaba morrendo Olha, eu já tava achando que a gente ia ver uma das jogadas míticas do Alox Mas olha, demorou muito ainda pra acabar morrendo Deu tempo do time da PEN levar esse torre de inimidora, CNB vai pra cima Foi pra cima, teve a parede do Iaçu, parando todo mundo No mid, cai a torre também, o Manajota Jota Passava a gente sem ar, ele consegue desviar, o Kami vai destruindo Mas o Sartulio chega, e está um monstro Implacável, pega mais um aqui, o 6 barra 0 O inibidor vai sendo focado, o Takeshi do Kiyop, vai ser ultado Mais uma kill, dessa vez para o Lactia, o inibidor cai O do mid também, a PEN vai pressionando Em 23 minutos, 16 a 2 Um passeio pra cima do time da CNB Outro do Kiyop sensacional, mais uma kill Que isso Lactia, vai pegar outra Meu Deus, nem isso Ele até se matou Nessa partida, dois inibidores caindo ao mesmo tempo praticamente E já foram direto pro Nexus Levaram essa primeira